Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo que eu nunca gravei pra vocês e vai ser o primeiro Maqui e Fala aqui do canal. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu gosto de assistir vídeos como esse, assim, eu acho bem legal mesmo e a pessoa se solta mais quando ela tá fazendo esse tipo de vídeo. Eu acho legal pra vocês me conhecerem melhor e não esperem disso um vídeo tutorial de maquiagem porque, na verdade, assim, eu não sou o expert nisso. Eu, na verdade, faço uma maquiagem super básica, super simples, assim, com alguns projetinhos que eu acho que são essenciais e eu vou mostrar pra vocês enquanto a gente vai batendo papo, a gente vai conversando, o que eu uso pra fazer minha maquiagem do dia a dia porque eu não faço nada extravagante, é super básica minha maquiagem, é só pra não aparecer nos vídeos com essa cara aqui, cheia de olheira. Então, eu coloquei um arquinho aqui pra segurar o meu cabelo pra gente poder fazer a maquiagem, então. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro de tudo eu faço esse protetor solar aqui, que é da Rock. É, eu não sei direito como que vai ser, vai funcionar isso porque eu tô virada pro espelho, gente, mas foi o único lugar que eu achei pra gravar aqui porque tava muito difícil, qualquer lugar que eu fosse gravar não ia ter onde eu sentar direito. Então, eu falei assim, ah, eu vou gravar no lugar que eu tô habituada a fazer minha maquiagem mesmo, que é aqui no banheiro, nesse espaçinho que tem um espelho bem grandão aqui. Então, é aqui que eu faço. Então, eu uso esse daqui, da Rock, e eu começo sempre, todos os dias, passando o protetor solar. Ele é bem gostosinho de espalhar, eu gosto de protetor solar, que é assim, bem gostosinho. Gente, não reparem na minha pele, tá cheia de manchinha, é... Eu sou bem clarinha mesmo, e aí fica cheio de... De manchinha de sol, sabe? Antes eu não tinha, mas aí, com o passar da idade, as manchinhas foram aparecendo. E agora eu tenho bastante manchinha aqui de sol, é... Mas eu passo protetor solar sempre, então as manchinhas de sol estão sempre por aqui. E não sei como me desfazer delas. Depois que eu passo protetor solar, eu venho com o primer. Esse primer é da Revlon. Eu não sei nem pra que lado vira. Ah, acho que eu vou virar pra cá, ó. Esse primer é da Revlon, e ele é bem legal mesmo. Eu comprei ele já faz um tempinho. A primeira parte dele sempre sai com... Com um negocinho duro, porque ele fica algum tempo sem usar. Eu, às vezes, nem me maquio todo dia, viu, gente? Eu me maquio, assim, mais quando eu sei que eu vou fazer alguma coisa, assim, fora de casa, durante o dia. Quando eu fico em casa, eu não me maquio mesmo. Eu gosto de deixar meu rosto respirar também. Não vou ficar... Ó, tá vendo um negocinho duro dele. Ups. Eu não preciso passar muito, é só um pouquinho mesmo, pra tampar os porinhos e fixar melhor a maquiagem. Gosto de passar no olho também. Eu faço basicamente tudo com a mão, porque eu acho mais prático. Mas cada um faz de um jeito, né? Cada um faz do jeito que achar melhor. Gente, tá um calor aqui, tá um calor. Mas eu não posso abrir janelas, porque tá tendo obra em todo apartamento, em todo prédio, tá? Tem obra em todos os lugares aqui. E fica aquele barulho de furadeira, e é muito irritante. E também não posso deixar o ventilador ligado, porque faz barulho. Então eu tenho que passar calor mesmo. Mas faz parte, né? Depois que eu passo o primer, eu venho com o corretivo. Eu uso dois corretivos. Vocês vão falar? Essa menina tá maluca, né? Como assim ela usa dois corretivos? E é verdade. Eu uso esse daqui, que é o Fake Up. Fake Up? Tá até... O nome já até saiu aqui. Na embalagem. Ele é da Benefit. Ele é importado. E quando eu vou pra fora, eu costumo comprar ele. Mas olha, ele já tá acabando. Não tem mais nada, quase. Mas eu amo ele de paixão, porque ele é um corretivo que ele não é muito liquidinho, sabe? Ele é mais consistente. Como os meus olhos aqui, a pele dos meus olhos, ela é bem flácida, assim. Mas ela é bem fininha. Então, ela é bem fininha. E aí fica difícil de passar quando o corretivo é muito, muito fino, muito aguadinho, assim. Então eu prefiro alguma coisa que seja mais cremosa, que tenha uma consistência melhor. Então eu passo aqui nas áreas de baixo. Passo em cima também um pouquinho. Deixa eu aproximar pra vocês. Passo em cima também um pouquinho. Passo aqui do lado do nariz. Passo onde eu tiver alguma manchinha, tá vendo? Aqui eu tenho umas espinhazinhas. E aí eu venho com um pincel e passo ele, assim. Eu gosto bastante desse corretivo, assim. Foi o melhor corretivo que eu encontrei até hoje. Eu já testei outros também. E como eu tenho bastante olheira, eu acho que eu tenho bastante olheira, eu não vivo sem corretivo mais. Porque eu acho que o pó ou a base não dão conta. Então, eu sempre tô passando ele. E aí a gente esconde o que tiver bem aparente. Olha, gente. Eu devia ter passado só em um pra vocês verem, né? Olha a diferença. Um eu já passei o corretivo e no outro não, ó. Tá vendo? Fica bem diferente. Aí depois que eu passei esse corretivo da Benefit aqui, eu venho com esse daqui. Que é da Maybelline. Eu comprei ele em Orlando, no Walmart mesmo. Não tá focando aí, né, gente? Mas então, eu comprei ele em Orlando, no Walmart. E eu paguei... Ah, eu não lembro quanto eu paguei, gente. Eu fiz até um vídeo das minhas comprinhas lá em Orlando. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tem vídeo aí. E... Eu acho ele mais líquido. Então, eu venho com ele só pra disfarçar alguma coisa que esteja aparecendo, sabe? Eu passo ele, tipo, aqui. Passo mais aqui embaixo, porque... As minhas olheiras me dão certo trauma. Essa aqui dos lados. E no nariz. Esse daqui não tem uma cobertura tão boa quanto o outro, na minha opinião. Na minha opinião, da Benefit tem uma cobertura bem melhor. Ai, gente. Deixa eu aproveitar e falar com vocês sobre os 10 mil inscritos. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E eu acho que passaram, assim, duas semanas. E eu nem vim aqui falar com vocês sobre os 10 mil inscritos. Então, eu queria agradecer de coração a todo mundo que me assiste. A todo mundo que me acompanha. Que pede vídeo. Eu adoro quando vocês pedem vídeos. Porque eu já sei o que eu posso gravar pra vocês. O que vocês vão gostar. Então, muito obrigada a todo mundo que tá inscrito aqui no canal. Que vem me acompanhando já há algum tempo. Eu nunca imaginei que eu ia chegar em 10 mil inscritos, assim. Então, tá sendo bem legal. Bem legal mesmo. E, por favor, deixem os seus likes. Deixem eu curtir nos vídeos. Porque assim eu sei quando vocês estão gostando do estilo de vídeo. Eu tento fazer vídeos assim sempre, entendeu? Do mesmo estilo e tal. Então, se você tá gostando desse vídeo. Já aproveita, para aí um pouquinho. E vai lá e clica no curtir. Pra já me ajudar a descobrir qual que é a preferência de vocês. Se não, também não precisa deixar a opção que não gostou, tá gente? É só não fazer nada. Pronto, fala. Hum, esse eu passei. Aí, gente. Esses 10 mil inscritos. Eu não consegui fazer nenhum sorteio. Nada desse tipo. Porque foi muito tumultuado, assim. Essa época. E agora a gente já tá com 11 mil inscritos. Então, tá passando muito rápido. Em menos de um mês a gente tá aumentando de mil em mil inscritos. Então, eu tô assim... Pasma, gente. Tá sendo muito, muito legal isso. Então, aqui tá bom. Os olhinhos estão melhorzinhos. Mais apresentáveis. E aí, eu venho depois com... Isso daqui é tipo uma base, eu acho. Eu nem sei direito o que que é, gente. Mas é... É... O nome é Eraser. E eu comprei também lá em Orlando. É da Maybelline também. E ele é bom. Ele é ótimo. Porque eu não gosto de base, gente. Assim, eu acho aquelas bases muito pesadas, sabe? Toda vez que eu passo, parece que eu tô com uma máscara. E eu não gosto disso. Eu gosto de maquiagem pro dia a dia. De maquiagem básica. De maquiagem não muito forte. Não muito pesada. Então, eu tô usando esse. Porque ele é bem natural. Assim, nem parece que você tá em alguma coisa, sabe? Nem parece que passou uma base ou passou alguma coisa. Então, eu tenho usado esse. Tenho gostado bastante. Ele já vem com o pincelzinho assim. Que nem o corretivo, ó. E é bem legal pra usar. Então, eu passo... Em todo o rosto. Passo em tudo. E aí, eu venho... Ai, deixa eu falar a cor. É Classkivary. Esse daqui. E esse daqui também deve ser. Esse daqui eu não tô achando a cor. Ah, Light Pale. Então, é Light Pale. E esse daqui é Classkivary. E eu gosto bastante desse. Eu venho com um pincelzinho desses... Acho que é Kabuki o nome, né? Achatadinho assim, ó. E aí, eu venho passando... Ele assim... Pra espalhar. Gente, eu costumo fazer esse processo um pouquinho mais rápido. Mas como eu estou falando com vocês e fazendo... Aí acaba demorando mais um pouquinho. Mas é bem facinho. Eu não demoro muito pra fazer isso. 15 minutos. Tá feito. Tá pronto. Dá pra gravar vídeo. Dá pra sair na rua. E gosto disso. De praticidade. Tudo muito prático. Tudo muito fácil. Agora, depois que eu passei o... Aquela... Base. Eu venho com... O pó. O pó que eu uso é esse... True... True Match. Da L'Oreal. Tô gostando bastante desse pó. Então, vocês podem ver que ele já tá assim... Na metadinha. E... Eu também comprei lá. Porque eu aproveito sempre pra comprar... As minhas manchagens... Quando eu viajo. Porque lá é tão mais barato do que aqui, né? E aí eu venho com o pincel para pó assim. E passo ele só pra... Eu acho que a cor fica diferente quando a gente passa um pozinho também. E não fica aquela pele brilhosa, sabe? Fica... Dá um tomzinho mais natural. Eu gosto de passar pó sempre. Nos olhos... No nariz... Não esquecer de igualar aqui embaixo. E pronto. A pele tá basicamente pronta. É isso. E eu já me acho outra pessoa, assim, sabe? Eu gosto de maquiar, assim... Tudo que eu aprendi... Que é pouca coisa, não é quase nada. Eu aprendi no YouTube. Tipo, vendo blogueira fazer mesmo. E é o que eu uso o básico do dia a dia. Eu não fico, assim, me especializando. Porque eu acho que... Que é legal, quem sabe, fazer uma maquiagem bem feita. Mas eu não tenho dom pra isso. Eu faço o básico porque é o que eu preciso fazer no dia a dia. Talvez se eu usasse umas maquiagens mais fortes, assim... Talvez eu me interessaria mais por aprender. Mas não faz muito o meu estilo. Depois que eu fiz... Eu tô até esquecendo de falar pra vocês. Depois que eu fiz a pele, né? A pele tá pronta. Aí eu passo esse delineador aqui. Esse delineador, gente, é da Maybelline também. E ele é daqueles que vem com pincelzinho. E ele é bem legal, esse delineador. Eu gostei bastante. E... Agora eu só uso ele. Só que pra delinear, gente, assim... Não é a coisa mais fácil do mundo, assim, pra mim. Então, eu vou fazer o delineado só em cima. Nem vou puxar gatinho, nem nada. Vou fazer o básico. Só porque eu costumo fazer. Eu gosto bastante de passar delineador. Mas o gatinho precisa de mais concentração. Mais... Sem treinamento. E eu faço de vez em quando. Mas só quando eu estou inspirada. E bem concentrada. Então eu vou fazer o normalzinho aqui. Quando eu erro alguma coisa, eu venho com um cotonetezinho. E tiro aqui o excesso. E... Vamos fazer no outro olho. Gente, nunca fica perfeito. Os meus nunca ficam. Mas... Ficam assim. Olha a diferença. Sem outras. Sabe uma coisa que eu tô achando engraçado? Que algumas meninas me perguntaram. Acho que não foram tantas, assim. Mas... Uma ou duas meninas me perguntaram. Se eu sou descendente de japonês. E não é a primeira vez que me perguntam isso. Na verdade, já me perguntaram isso antes. E... Gente, eu não sou descendente de japonês. Talvez... Não sei, né? Na minha linhagem lá atrás. Talvez tenha alguém. Não sei. Mas... Na minha família, assim. Não tem ninguém que eu conheça. Que tenha descendência japonesa e tal. E eu acho que todo mundo me pergunta isso. Por causa dos meus olhos. Que eles são bem pequenininhos. E meio puxados, assim. Mas... Não tenho nenhum parente japonês. Nunca conheci ninguém. É... Eu tenho outros familiares que têm os olhinhos, assim. Do mesmo jeito que o meu. Bem pequenininho e puxadinho, assim. Então, eu acho que é isso que o pessoal fica pensando que tem alguma... Algum parente japonês. Mas não tenho. Na verdade, eu não sei nem qual que é a minha descendência. É... Eu sempre perguntei pro meu pai e tal. E ele nunca soube me falar de onde vem a nossa família. Então, eu não sei se a minha família veio de Portugal, da Espanha, certo? Daqui do Brasil mesmo. Se veio de qualquer outro lugar, a gente não sabe. É... Eu só tenho família no interior de São Paulo mesmo. E nem outro lugar do Brasil, assim. A gente não conhece ninguém. Da minha mãe, eu sei que tem uma descendência espanhola e tal. Mas do meu pai, a gente não sabe nada. É... Gente, eu vejo algumas blogueiras fazendo isso daqui que eu tô fazendo. Mas, tipo, elas fazem com uma facilidade, com uma disposição. Elas fazem assim, com uma mão só. Sem segurar nada. Com um espelho na outra mão. E eu fico... Gente, elas... Sabem muito fazer isso, né? E eu tô aqui vindo mostrar isso pra vocês. Não porque eu quero ser... Começar a fazer vídeo de maquiagem. E nada disso. É porque eu acho que... Esse é o momento que a gente pode conversar, sabe? Eu queria fazer um bate-papo e tal. E eu não sabia se eu pedia pra vocês me mandarem perguntas. Se eu fazia um vídeo falando sozinha. Aí eu falei assim, ah... Vou gravar um vídeo desse. Porque é um vídeo que eu gosto de assistir. Eu acho que o pessoal vai gostar também. E se não der certo, a gente não faz nunca mais. Pronto. Vocês viram, né? Passar delineador não é a coisa mais fácil do mundo pra mim. Gente, tá tão calor aqui. Eu já falei isso, né? Bom, depois que eu fiz o delineado. Aí eu conserto alguma coisa que eu tenha tirado aqui, né? Porque nunca dá certo de primeira. E eu venho com o lápis. Eu vou acimar esse lápis aqui da MAC. Não dá pra ver, né? Mas é um lápis da MAC, o Fellini. E eu gosto dele porque ele tem uma pigmentação bem boa. Na verdade eu tenho até dois dele aqui. E os dois estão com as pontas terrivelmente tris. Mas eu uso só um pouquinho aqui embaixo. Na marca d'água. Não na marca d'água. Tipo, embaixo da marca d'água. Sempre acaba pegando a marca d'água, né? Mas é... Só aqui até a metade. Porque como meus olhos são pequenininhos, eu preciso fazer alguma coisa pra deixar eles mais... Maiores. Mais redondinhos, sabe? Aí eu faço só até a metade do olho. E do outro lado também. Só até a metade do olho. Tá na hora de apontar eles. Pronto. Os dois olhos. E aí eu venho com o... Rímel. Gente, eu tô adorando os rímel... Os rímel... Os rímel... Rímel. Da Maybelline. Já usei vários. Já usei um verdinho. Já usei um amarelinho. E agora eu tô usando esse daqui. Que eu tô gostando bastante dele. Ele é bem... Deixa os cílios bem grandões. E aí precisa de concentração, né? Essa hora também. Se a gente espirra, já era tudo. Ai, gente. Vocês não sabem. Esqueci um processo. Olha lá. Tô conversando, falando aqui. E eu esqueci. Tem essa paletinha aqui. Que são cores nudes. Também é da Maybelline. É uma das mais baratinhas. E eu uso essa cor aqui. Pra fazer os risquinhos. Deixa eu pegar um pincelzinho. Coloca pincelzinho. E... Faço um... Aqui embaixo da sobrancelha. Tudo bem que minha sobrancelha não tá totalmente feita. Preciso fazer ela. Mas a gente passa aqui, ó. Só pra dar uma iluminada. Já que a gente não tem iluminador. Aí eu passo aqui em cima dos lábios também. Passando as sobrancelhas. Não vai ficar sem. Só um pouquinho. Só pra iluminar. E passo aqui, ó. No interior dos olhos. Não muito também. Só um pouquinho. Eu não costumo usar sombra. Passar sombra e tal. Às vezes, quando eu vou em alguma festa. Ou quando eu vou fazer alguma coisa assim mais... Num lugar mais assim... Sabe? Eu tô animada. Aí eu passo sombra. Eu faço um dúo de sombras. Mas é difícil. Minha prima me ensinou a fazer sombras, assim. E eu bado as sombras que ela faz que são lindas. Aí eu passo um pouquinho aqui no nariz também, né? Pra iluminar. Deixar a gente com o nariz mais afinadinho. E aí, por enquanto é isso. Eu já passei o rímel na parte de cima. Aí eu venho com o rímel na parte de baixo. Tcharam! Olha só, pessoal. Ficou linda. Tira o que sujou. Cotonete salvando a vida. Então, eu já tentei usar aqueles bronzers que são... Não são blushes, mas são bronzers que são mais marronzinhos, sabe? Mas eu acho que eles ficam tão marcados que o pessoal passa aqui e tal. E aí eu não me dei muito bem com eles. Talvez seja falta de costume. Então, eu uso esse daqui. Que é da Lancome. É um pouquinho pequenininho que eu ganho de brinde quando eu compro umas coisas. E ele é bem rosinha, tá vendo? Então, eu passo só um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Sorrio. Puxa pra cá. Porque eu já costumo ficar com as bochechas vermelhas. Sempre. Então, só um pouquinho pra dar uma iluminadinha. Um ar rosinha. E de batom. Eu gostei muito desse daqui, que é a minha última aquisição. Que é da MAC também. Ele é um vermelho, tá vendo? Mas ele não é totalmente vermelho. Ele é, na verdade, um puxado pro rosa. Um vermelho puxado pro rosa. Então, eu gostei bastante dele. Eu vou passar esse. Mas... O nome dele é... Deixa eu até falar o nome. O nome é... Gente, difícil. Aqui já é mais fácil de falar. Que é o que vocês sempre me veem em foto. Que é o Flat Out Fabulous. E ele tem um rosa... Ele é um rosa mais fechado, tá vendo? Esse daqui é um rosa mais vivo. E eu gosto muito dos dois. E esse daqui eu tava muito viciada nele, usando ele sempre. Então, eu tô usando esse agora. No dia a dia eu não costumo usar batom, assim, bem forte. Eu gosto de usar mais nude. Só que, como eu vou gravar, Então, eu gosto de usar o batom mais forte, assim. Porque ele dá... Ele destaca mais no vídeo, sabe? O nude, às vezes, fica muito apagado. A minha pele nem é muito oleosa, gente. Mas... E nem muito ressecada também. Ela é normal. Só que a minha boca, ela é bem ressecada. Sempre foi. Então, eu tô sempre usando hidratante labial ou batom mesmo. Então, é isso, gente. A minha make, ela é uma make bem simples, bem normalzinha mesmo. Eu não invisto muito nisso. Eu não dedico muito tempo à maquiagem. Talvez eu devesse investir mais em tempo pra maquiagem. Eu acabo fazendo o que eu acho mais simples, mas o que eu acho que fica bonitinho. Que me deixa com um ar mais jovial, assim. Que não me faz parecer muito cansada. Então, eu procuro sempre esconder as olheiras. Ó, esqueci mais uma coisa, gente. Olha que beleza. A minha sobrancelha é um pouquinho falhada aqui em cima, tá vendo? Então, eu costumo vir com um pincelzinho também e reforçar aqui. Mas eu costumo reforçar mais quando ela tá bem feitinha. Dessa vez ela não tá totalmente feitinha. Então, a gente só passa, assim, bem pouquinho mesmo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como ficou a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma que fala, assim, simples, rápido. Não tentei esticar muito. Foi pra falar o que eu tava pensando no momento. Pra conversar com vocês mais um pouquinho. Pra mostrar qual é o meu dia a dia antes de gravar o vídeo. O que eu faço de maquiagem. É o básico mesmo. Não é nada muito, assim, nada muito wow, avançado. Eu gosto de fazer isso só pra não me sentir cansada. Pra me dar um up, sabe? Eu acho que quando a gente se vê mais bonita, mais arrumada. A gente fica mais feliz também. Então, como eu falei lá no começo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, cliquem aí na opção curtinho pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me deixem aí nos comentários. Deixem perguntas pra eu fazer outros vídeos com perguntas e respostas pra vocês. E quem sabe até uma aqui fala dois. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.